As vítimas têm entre 18 e 29 anos. Foram seis homens e uma mulher. Todos foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. O atropelamento foi no cruzamento das ruas São Mateus e Doutor Romualdo. O motorista de 55 anos também foi levado para o hospital depois de ser agredido por populares. O condutor contou à polícia que um objeto teria sido arremessado contra o carro. Isso teria feito com que ele se assustasse e perdesse o controle da direção do veículo. Foi nessa hora que ele teria passado direto pela rotatória e atingido as pessoas que estavam do lado de fora do bar. O proprietário do estabelecimento preferiu não gravar a entrevista, mas contou que momentos antes o bar estava bem mais cheio durante a transmissão de uma partida de futebol. O condutor passou pelo teste do bafômetro e não foi constatada a ingestão de bebidas alcoólicas. Há pouco mais de um mês, uma jovem de 22 anos foi atropelada no mesmo local. Na época, o suspeito de dirigir o carro era um adolescente de 17 anos. Ele estaria fugindo da polícia em alta velocidade pelas principais ruas da cidade por não ter habilitação. A perseguição só terminou depois do acidente.